E nós contamos com a presença da deslumbrante Eloísa Alves, que está sempre com a beleza dela em todos os eventos. Eloísa, como vai? Tudo bem? Estou muito bem, obrigada. Muito contente. Um pouco triste, são sentimentos misturados, porque eu vou ter que passar minha faixa, mas feliz porque alguém mais veio ter a oportunidade que eu tive ano passado. É verdade. O que você dá de conselho para a próxima Miss? Bom, eu acho que, eu espero que ela haja com muita postura, elegância, sempre pondo o nome do nosso país lá em cima, agindo com inteligência e muita simpatia. É verdade. A Eloísa, que soube muito bem representar a beleza brasileira em todos os eventos, como que foi para você essa sensação de ser a Miss Brasil USA? É muito maravilhoso. Eu comentei ontem à noite, quando todas as Misses chegaram aqui, que eu comecei minha carreira, eu tinha 17 anos. Trabalhei em televisão, como modelo, e foi realmente o concurso do Miss Brasil que levantou mais o meu astral, que realmente me mostrou o que é ser uma Miss, o que é ser brasileiro, o que é estar em contato com a minha cultura. Foi um evento no qual eu pude viajar muito e demonstrar ao público o que realmente eu sou, porque eu fui eleita Miss Brasil. Quer dizer, ser uma Miss é muito mais do que ser só bonita, né, Eloísa? Muito mais. Eu acho que realmente o ser bonita vem depois, é ser saudável por dentro, é ser bonita, elegante por dentro, ter pensamento positivo o tempo todo e estar em contato com as pessoas, sempre passando aquela imagem positiva, aquele sentimento positivo. Eu acho que a beleza vem depois, vem com isso. É, a gente está vendo que não é à toa que a Eloísa ganhou o Miss Brasil USA. Eloísa, muito obrigada para vocês. Obrigada a vocês, sempre adorei muito o trabalho de vocês e quero estar em contato, mesmo que eu não seja mais a Miss Brasil USA, sempre vou estar indo atrás da minha profissão, tentando fazer diferentes coisas e adoraria que vocês estivessem sempre em contato comigo. Com certeza, a gente não vai perder. Beijos.